Fala galera, sejam bem-vindos novamente. Se você não me conhece ainda, é muito prazer. Meu nome é Fernando Molachowski, sou brasileiro naturalizado americano, moro aqui nos Estados Unidos e faço parte ativamente do exército americano. Se você já me acompanha e assiste sempre os vídeos aqui do canal, seja bem-vindo novamente. Muito obrigado por estar assistindo mais esse vídeo. Uma pergunta que me fazem muito, sem mais delongas, o vídeo de hoje dessa semana vai ser rápido, porque eu estou preparando dois vídeos aí pra postar pra vocês que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Militar Responde essa semana é muito rápido. Mandaram assim, Nando, mandaram no meu Instagram, nando.molachowski, que vai estar aqui na descrição. Nando, eu posso entrar no exército já como sargento? Existe a possibilidade de entrar no exército já como sargento? Veja, a resposta pra essa pergunta é 99% das vezes não. Não, você não pode entrar como sargento, eu vou explicar um pouquinho aqui pra vocês. Você pode entrar como especialista, que é um ranking abaixo de sargento, se você tiver um ensino superior completo. Tem que ser um bacharel, tem que ser um bacharelado. Não pode ser aquela faculdade de dois anos, porque aqui quanto mais crédito você tem, que é a quantidade de semestres, de aulas que você estuda na faculdade, quanto mais você tem, mais pontos você tem, digamos assim, pra você pular de rank. Mas não, você não pode virar sargento, entrar sargento logo de cara. Você pode entrar, se você não tiver ensino superior completo, galera, só ensino médio mesmo, você entra como recruta, que não tem nada no peito. Se você tiver um pouco de crédito, um pouco de educação superior, você entra como soldado. Aí, se você tiver já bastantinho, já é uns 2, 3 anos, eu não sei exatamente, galera, quanto que é, quanto que você precisa e tal. Isso aí só um recrutador mesmo vai te dizer. Mas eu sei que se você tiver bastante, assim, tipo, 2, 3 anos, você vai entrar como soldado de primeira classe. E aí sim, se você tiver um bacharel, se for bacharel já em alguma coisa, reconhecido aqui nos Estados Unidos, você já entra como especialista. Existe uma condição que você pode entrar como sargento, que é quando você já foi do exército alguma vez, já atingiu o rank do sargento, e aí você saiu do exército. Ou saiu do exército, entrou na marinha, na aeronáutica, alguma coisa nesse sentido. O que existe a possibilidade é de você já entrar como tenente. Como tenente. Como sargento, não. Mas você já pode sim entrar como tenente, daí a galera que sempre acompanha meus vídeos já sabe o procedimento. Mas eu posso fazer um novo vídeo referente a como já entrar como tenente. Você nunca se alistou no exército americano, você nunca serviu. Existem vários requerimentos, a maioria da gente brasileira não atinge todos eles, não chega em todos os requerimentos. Mas sim, você já pode entrar como tenente. Entendeu? Mas era mais ou menos isso para o vídeo dessa semana no Militar Responde. Está respondida a pergunta que muita gente me manda. Posso entrar como especialista? Posso entrar como sargento? Aí uma galera pergunta também. Se eu servir no exército brasileiro, posso transferir e servir no exército americano? Não, galera. Não pode. São exércitos completamente diferentes, são forças diferentes, de países diferentes. Não, se você é capitão no exército brasileiro, você vai chegar aqui como recruta se você não atingir os requerimentos. Entendeu? Então, espero que tenha respondido aí a pergunta dessa semana. No mais, tamo junto. Não se esqueça de ficar ligadinho para os próximos dias que vai ter mais vídeo. Vai ter muito vídeo da hora, mano. Eu estou preparando um vídeo para vocês aí. Dois vídeos que já está... Mano, já está 80% encaminhado. Eu espero que vocês gostem. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, que esse ano vai ter muito conteúdo bom para vocês. Tem novidade aí na área, hein? Tem novidade na área. Tamo junto. Valeu. É nóis. Até depois. E até depois.